Olá, esta é uma semana de comemorações para a Fundação Cultural Piratini. Amanhã, dia 29 de março, a TV completa 40 anos de existência. E no último dia 20, quem estava de aniversário era a FM Cultura, que fez 25 anos. E o Estação de hoje é especial. Nós recebemos aqui no estúdio a produtora Sandra Narciso e a advogadora Bebe Balgarten para conversar com a gente sobre o papel da comunicação pública no processo de produção cultural. Tudo bem, Bebe? Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Tudo bem, um prazer enorme comemorar esse aniversário junto com a TVE. Bom, e a gente começa falando da programação da TVE e da FM Cultura. E grande parte desta programação é dedicada às produções artísticas locais. A TVE e a FM Cultura são emissoras públicas. Seus programas atendem ao interesse local e visam a promoção da cultura e da cidadania. A programação da TVE é feita para atingir todos os públicos. A gente conversa com a criança, a gente conversa com a mulher, a gente conversa com o homem, com o adolescente. Somos associados da TV Brasil, então a gente conta com um grande número de programas da TV Brasil que são apresentados em rede e programas que são apresentados depois do horário que entram em rede na TV Brasil. Fora isso, a gente tem procurado fechar parcerias também com outras emissoras. A gente tem uma parceria com a TV Câmara, temos parceria com a TV da Fevale, temos parceria com a TV de Rio Grande, da Universidade de Rio Grande, de Pelotas, da UQs. A gente tem formado um grupo de parceiros que tem nos possibilitado colocar no ar uma programação de alto nível e uma programação que retrata o nosso Estado. Principalmente isso, com diversos olhares. A gente conseguiu qualificar bastante o jornalismo da rádio, qualificar o conteúdo, tornar a FM Cultura mais interativa via redes sociais, falar mais com o seu ouvinte. E criamos diversos programas ainda no final do ano passado que ampliaram justamente essa interatividade, como é o Clássico dos Clássicos, que é um programa de música erudita que o ouvinte faz a sua seleção e nos ajuda a produzir, e também programas importantes, como o Cesta Básica, que é apresentado pelo DJPA. E esse é o momento, assim, cada vez mais se qualificar, cada vez mais abrir essa ponte com o público. O público acompanha programas de longa data na rádio e na televisão. Com as novas tecnologias, a interatividade ficou facilitada. A gente tem programas que estão no ar aí há muitos anos, que são referência na televisão, como o Radar, o Estação Cultura, o Pandorga, o próprio Jornal TVE, a retomada do TVE Repórter, que é um programa que é muito caro para a Fundação, no sentido de ser um programa muito querido, ser um programa premiado. E passou alguns anos fora do ar e a gente retomou esse programa. Então, a gente quer valorizar, além da produção independente, principalmente também a produção cultural dos jornalistas, radialistas e servidores da Fundação Piratini. Através da FM Cultura, a gente consegue conhecer novos trabalhos e também ampliar cada vez mais essa ponte. Então, é a casa dos artistas, praticamente, porque, assim, os músicos nos procuram, os cantores estão sempre aqui, os intérpretes, os compositores. E é isso mesmo que a FM Cultura tem que fazer, estar cada vez mais aberta para a cultura, para a música, para essa música de qualidade. E para nós é sempre um prazer recebê-los. A casa está sempre aberta. Bem, Bebê, Sandra, quando a gente estava preparando o programa de hoje, a gente pensou assim, bom, que grande tema seria uma proposta de discussão, assim, para a gente poder aprofundar essas questões. E daí a gente chegou à seguinte temática, né? A produção cultural gaúcha e a rádio e TVs públicas, espaços e desafios. Para a gente poder pensar nesses espaços de valorização de identidade, né? E também pensar que outros papéis a gente ainda está devendo, né? Para a produção cultural do Estado, enfim, o que se pode melhorar. Bebê, esses espaços, né? Como é que você, como divulgadora, percebe dentro da TV e da rádio públicas? Olha, Newton, aqui a TVE, sempre foi a FM Cultura, sempre foram o nicho maior e melhor da cultura de Porto Alegre, de todo o Estado. Por quê? Porque tem um material humano incrível trabalhando aqui dentro, sempre teve. Eu me lembro desde a primeira vez, há 24 anos atrás, que eu entrei aqui nos estúdios da TVE, nas produtoras, nas produções, e tem isso. É um material humano, as pessoas são cultas, elas, a gente consegue encontrá-las nos espaços, nos eventos, nos shows, são pessoas que estão interessadas. Então, sempre esse espaço é maior e melhor aqui, né? E tem esse fenômeno todo de hoje, né? Que é essa TV comercial, que está muito focada no dinheiro, na grande mídia, no enlatado, que é uma coisa que a gente vem falando todo esse tempo, né? Tem essa força do dinheiro e do que é pago, do que é enlatando, incomodando e oprimindo a cultura local. Então, eu acho que a TVE, ela tem todo esse valor, claro, precisa melhorar, acho que está sendo feito esse esforço, né? Para melhorar, em termos de equipamento, de alcance, mas é uma TV que faz toda a diferença para nós, como produção cultural. Você acredita, Sandra, que é uma brecha nesse espaço todo de grande mídia? Olha, eu acredito sim. Eu vou falar das produções locais, que é o que me toca mais essa relação que eu tenho com a TVE e com a FM Cultura. É uma brecha, sim. Uma das coisas que me comoveu muito, e eu tenho acompanhado há algum tempo, é sobre esse parque de transmissão novo da TVE. Eu acredito que isso venha a melhorar, mas isso não é só. Como a BBE dizia, essa é uma televisão e uma rádio, onde as pessoas que trabalham nelas, que produzem, realmente se interessam pela produção local. Realmente, elas conhecem, elas têm conhecimento, elas travam, transitam no nosso ambiente de produção. Elas ficam tocadas com as coisas que acontecem, nos recebem de tal forma que fica muito fácil. A gente tem a impressão que a TVE também faz parte da produção da gente. Impossível você pensar em uma produção sem pensar no Nilton, no pessoal do Radar, em todas as áreas da TVE que são fundamentais. Na Ivete, na Ivete. Eu falo isso porque há pouco tempo a Ivete foi a última que fez a entrevista com o Giba Giba. Eu fico muito emocionada, essas coisas aconteceram há tão pouco tempo. Mas essa visão do local é fundamental para que tenhamos as produções com qualidade, inclusive. A credibilidade em uma produção, nós comentávamos há pouco antes, antes de entrar no ar, a credibilidade que uma produção precisa ter, ela é respaldada pela TVE, pela FM Cultura. Sandra, você estava falando agora sobre as questões das novidades tecnológicas. Pois bem, a gente realmente, 2014, é um ano de novidades aqui na TVE e na FM Cultura. As emissoras estão em um processo de mudança tecnológica que vai garantir mais qualidade nas produções e a abrangência do sinal já aumentou nos últimos três anos. Confira. A TVE é a segunda maior emissora de televisão em canal aberto do Rio Grande do Sul. Após 40 anos de atividade, vive uma fase de crescimento e investimento em tecnologia. São poucas as emissoras que estão no estágio que nós atingimos. Quando esta gestão começou, nós éramos a única emissora que nada tinha feito na digitalização. Todas haviam feito alguma coisinha, ao menos. Hoje, nós somos a emissora, ao lado da TV Cultura e ao lado da TV Bahia, da TVE da Bahia, a emissora que está no pelotão da frente, que completa isto, esta mudança. Isto significa, do ponto de vista da radiofusão pública e do nosso compromisso com a cultura, um avanço extraordinário. Por quê? Porque nós conseguimos chegar com a qualidade técnica superior ou idêntica da televisão privada, comercial, e por que isso nos permite levar adiante o objetivo, o propósito da TV pública, que é de fornecer uma notícia contextualizada. Depois de vários anos, uma década, sem nenhum investimento em tecnologia, ela faz uma migração de um sistema antigo, ainda analógico, de definição estándar, para um modelo digital em alta definição. Isso ocorreu, já começa, teve início agora com a instalação do transmissor digital, que propicia uma qualidade muito superior em relação ao sistema analógico de TV. Ainda continuamos com o sistema analógico, o canal 7, mas já está em operação o canal 7.1, que é o seu par digital, mas ainda com a qualidade em definição padrão de imagem, similar ao analógico. Agora, a partir das próximas semanas, a gente inicia um processo novo, pioneiro, até nas TVs públicas. A gente passa a contar com a tecnologia totalmente sem fita, e em alta definição em todos os programas gravados ou exibidos ao vivo pela TV. A programação de TV produzida aqui era transmitida em 2011 para cinco antenas repetidoras. Hoje, são 40 retransmissores ao redor do estado, e esse número deve aumentar em breve para mais de 60. O antigo transmissor analógico tinha uma área de cobertura muito limitada. Esse novo equipamento digital já instalado, ele propicia uma cobertura em torno de 50 a 60 municípios próximos da Grande Porto Alegre, ou seja, algo aproximado a 5 milhões de telespectadores. Mas envolve também uma mudança de uso do sistema de TV aberto, que esse sinal só é possível de ser captado via TVs modernas, de LCD, OLED ou plasma, que já dispõem de um conversor integrado, e o telespectador tem que fazer a sintonia automática de canal para passar a captar esse sinal da TV. Com o formato em alta definição, é muito mais agradável, é prazeroso para o telespectador assistir um filme, um programa. É uma comparação similar a uma TV preto e branco e a cores. Esse salto que se dá com a TV em formato padrão, de qualidade, para a alta definição, ou HD, como se chama. E além dessas mudanças de sinal analógico para digital e do formato padrão para a alta definição, a TV também passa a utilizar novos recursos de grafismo. Esta qualidade técnica permite que a TV cumpra seu papel de emissora pública de forma mais abrangente. Este conceito de radiodifusão pública, de fato, ele vem se constituindo nos últimos anos, a partir do surgimento da TV Brasil. Ainda que existisse uma rede de televisão pública, capitaneada pela TV Cultura de São Paulo, numa determinada época, foi com o surgimento da TV Brasil que isto avança e que começa a se distinguir com muita clareza o que é estatal e o que é público. Nós não somos uma televisão estatal. Uma televisão estatal é aquela que, de maneira muito oportuna e nobre, ela transmite, ela abre espaço para as notícias do governo. Nós somos uma televisão pública porque aqui há uma participação, porque nós não estamos subordinados a essa lógica do governo. A SECOM é uma outra instituição, são outros órgãos que fazem essa divulgação que é necessária de todo o governo. Mas nós temos aqui um Conselho Deliberativo que representa a sociedade com integrantes indicados através de uma lei. É uma lei que determina a constituição do Conselho Deliberativo, formada por várias entidades da sociedade, trabalhadores, empresários, professores, profissionais da área e este Conselho Deliberativo acompanha e avaliza a nossa programação. Há que estabelecer também, e estas visitas e estas demandas, elas percorrem muito esse caminho, é de estabelecer laços, de estabelecer contatos, de estabelecer rotinas com as comunidades do interior, de forma que nós possamos saber o que se passa lá e abrir um espaço adequado e produzir a partir de lá. Não é demais lembrar também que nós, uma das nossas vocações é incentivar a produção independente, isto é, nós estamos, na medida do possível, fornecendo e disponibilizando informações de modo que a comunidade local possa produzir com recursos federais ou estaduais, possa produzir suas histórias audiovisuais e contá-las aqui também. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a Estação Cultura Especial sobre rádio e televisão públicas. É um instante só. Estação Cultura Especial